Herdeira de Cândida bota piranhas, para rezar em terra e paixão. É uma missão. Uma outra Berenice vai surgir em terra e paixão a partir do capítulo desta terça, 25. A suposta verdadeira sobrinha neta de Cândida, vai chegar ao bordel sem saber o que a espera. Chocada, a religiosa afirmará que sempre fez as almas, se levarem espiritualmente por onde passou. Este bar não é uma herança. É uma missão. Eu vou catequizar todos vocês. De acordo com o roteiro entregue aos atores, Rodrigo encontrará a parente de Cândida, para desmascarar o golpe de Berenice de vez. A nova personagem prefere ser chamada de Nice, e terá o visual de uma senhora evangélica, com saia abaixo do joelho e blusas abotoadas até o pescoço. Eu tenho a honra de apresentar a verdadeira herdeira da dona Cândida. A dona Berenice, anunciará ao advogado. Que espécie de bar, é esse que eu herdei? Questionará a mulher. Eu sei que é sincericídio, mas é melhor dizer de uma vez. Aqui é um bar de garotas, de encontros, soltará que eu vim. Nice não entenderá. Aqui é um bar de piranhas, senhora, berrará a Graciara. Rodrigo intercederá e afirmará, que tentou explicar no caminho, mas não encontrou as palavras certas. São todas garotas de programa. Tenho uns quartos para receber a macharada. Pronto, falei, dirá Luana. Que eu vim afirmará que o bar rende muito dinheiro. Rende até para ele. Só que, nos últimos tempos, o que eu vim não está correndo atrás dos clientes, porque achou um bofe babadeiro, explicará Luana. Catequização causa pânico. Rodrigo fará sinal para todos pegaram mais leve, porque Nice tem moral rígida. Ele se oferecerá para levá-la, para dormir na pousada da cidade. Pode arrendar o bar para mim, e eu pago sobre o faturamento, vai sugerir Luana. Nice surpreenderá ao responder que não vai arrendar, nem vender o estabelecimento. Não me diga, vai fazer programa também, questionará o personagem de Diego Martins. Eu tenho pena de você, rapaz, que trilha os caminhos do demônio. Eu fui missionária a vida toda, até em países distantes estive, retrucará Nice, antes de afirmar que vai colocar todo mundo para rezar. Nesse momento, as prostitutas e que eu vim, vão começar a gritar em pânico. Tchau, tchau.